Abrindo o chat, olha, você acredita em extraterrestre, pastor Joilson de Assis? Sim, acredito sim. Para mim, extraterrestre e anjo é a mesma coisa. Existem os extraterrestres do mal, existem os extraterrestres do bem. Os anjos são extraterrestres, eles não foram feitos aqui na Terra. Nós temos um estudo completo sobre extraterrestre e a Bíblia no nosso canal. Se você colocar extraterrestres, Joilson de Assis, aí eu falo sobre Deus. Deus é um extraterrestre? Não, Deus é Deus. Eu falo sobre vida em outros planetas, falo o que a Bíblia diz sobre isso. Você acha que existe vida só aqui? Claro que não, existe vida no universo inteiro. Agora, muitos problemas do mundo são feitos pelo próprio homem. Porque se os extraterrestres pudessem, os extraterrestres do mal, dominaram a Terra, já tínhamos dominado. Mas eles não podem, se eles entrarem, os anjos entram também, e o cacete come. Você está me entendendo? Então, nós não devemos nos preocupar com o extraterrestre, devemos nos preocupar com os homens. Os homens, eles são a problemática do mundo, porque o homem tem autoridade, né? Autoridade no mundo. E essa autoridade dá a legalidade do homem fazer as misérias que pretende fazer, né? Então, a internet caiu, foi? Deixa eu ver aqui. A internet caiu ou está rodando? Então, eu acredito, sim, em extraterrestres, tá? Acredito que anjos são extraterrestres, nós somos feitos de terra, os anjos podem ter sido feitos de gás, anjos podem ter sido feitos de sol, anjos podem ter sido feitos em Marte, em Júpiter, em outros lugares que nós nem conhecemos. E que a vida, viver e dar, a vida não se consiste somente a que a vida, ela está, ela é bem maior do que nós pensamos. Bem maior do que pensamos. E que existe extraterrestre, sim, e que os anjos são extraterrestres, né? E que eles não foram feitos de terra, nossos corpos são feitos de terra, mas, no momento que o nosso espírito dominava o corpo, a gente passava uma parede, passava uma porta. Jesus Cristo não passou uma porta, né? Por que a gente não passa? Jesus Cristo não tinha carne? Por que a gente também não passa? É porque a carne de Jesus Cristo estava totalmente dominada pelo Espírito de Jesus Cristo. Nós dominamos a carne apenas 5%, 4% do que nós dominávamos no passado de Adão e Eva. O universo é cheio de vida. O universo é cheio de anjos. É. E esses anjos habitam em diferentes lugares. A queda, né? A queda dos anjos, ela aconteceu em várias áreas do universo, né? Não somente em uma área, não, só não. Ela, a queda de Lúcifer, ela atingiu várias... Opa, deixa eu pegar o chart aqui para... O chart eu quero tirar do lugar e botar para cá. Pronto. Pronto. Ela atingiu várias áreas, vários planetas, várias dominações. Nós não podemos pensar que o universo é chiquinho montado no jumento e Deus olhando para chiquinho para ver se chiquinho olha para as pernas da menina. É uma coisa muito pequena, né? Nós não somos a única obra de Deus. A Bíblia chega a dizer inúmeras, 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 inúmeras hostes. Uma hoste deve ter quanto? Seis mil anjos, inúmeras hostes de anjos. Existem anjos de todo tipo, em todos os lugares. Não dá nem para contar. Então, nós, homens, não somos a obra única de Deus. Nós somos muito prepotentes, isso sim. Mas existem anjos como Lúcifer. Não foi obra de Deus. Quem criou Lúcifer foi Deus. Quem criou Gabriel, Miguel, Salatiel, foi Deus. Então, esses anjos, eles habitam, eles voam, eles têm naves, eles têm tecnologias, eles têm armas de fogo, eles entram em portais e viram relâmpagos. O livro de Melquisedeca é cheio disso. Planetas, o livro de Enoch, que foi usado por Jesus Cristo. E por que nós é tão restrito, pastor? Porque nós pecamos e somos uma raça mista. Ou seja, nós somos mistura de homem com anjos. Sim, nosso DNA tem o DNA de Lúcifer. Uau! Que isso, pastor, já é isso de Assisa. É, é. A Bíblia chama disso. Se a mente é do pecado. Porque na época não se chamava DNA. Tem que falar com a boca murcha para ficar chique. Mas a semente, porque os povos não conheciam a DNA. Conheciam a semente. Nós temos a semente do pecado. E o que é a bomba semente do pecado? A semente do pecado é que nós temos o DNA enraizado dentro de nós. Então, Deus não dá asa, cobra. Deus cortou nossas asas. Agora, imagina só. O homem destrói tanta coisa. Sem ter o poder que tinha. Imagina se o homem tivesse. Nós estamos chegando em uma tecnologia onde a terra... Qualquer besteira nós se destrói, rapaz. Qualquer besteira nós se lasca. E aí está a superportência. Tudo se estranhando uma com a outra. Tudo cheio de bomba atômica. É muito perigoso. Imagina nós com aquele poder. Nós temos o poder... Se você assistiu já aquele filme A Mulher Maravilha... Né? A Mulher Invisível... Não. Mulher Maravilha. Você vai ver. O último filme da Mulher Maravilha fala sobre os príncipes da guerra. Aquele filme tem... Quem fez sabe o que está fazendo, tá? Aquilo é uma guerra de anjos. Seria a mesma coisa se nós tivéssemos o poder original. Mas uma briga de dois caras acabaria em uma cidade inteira. Deus cortou nossas asas. Ficamos mais fracos do que um cachorro. Corrimos mais do que um gato. Menos do que um gato. A nossa inteligência ficou mais ou menos inteligente. E... Porque temos o DNA alterado. Mas com a morte... Aí... A semente do pecado morre. Ela não passa para outra vida. Se morrer e ressuscitar, a semente do pecado já era. Ela só tem uma vida. Que é essa daqui. Então, quanto uma pessoa tiver em carne... Ela está com a semente do pecado. O homem mais puro, mais santo, mais santo do mundo, ele tem a semente do pecado. Por isso que a Bíblia diz, todos nós somos pecadores. Por isso que Davi disse, em pecado me concedeu minha mãe. Não é porque a mãe de Davi estava em adultério, não. Em pecado, porque todos nós somos pecadores e temos semente do pecado. E somos meio burros por causa do pecado. Então, ou morrer e ressuscitar, não existe mais semente do pecado. Foi só nessa área aí. Só uma vez. Por isso que o homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, vem o juízo. Então, a morte que a Bíblia fala aí é de carne. Porque vai haver a morte eterna, né? Mas essa morte aí, uma vez, é de carne. Então, o demônio só tem uma chancezinha, que é a vida na carne. De estragar a vida da pessoa na carne. Se a pessoa ressuscitar, não. Quando Jesus ressuscitou, por isso que a Bíblia dizia, ele vem sem pecado. E Jesus pecou? Você está entendendo? Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo vem sem pecado, é porque quando a carne de Jesus, que tinha o pecado de Maria, morreu, embora que Jesus nunca pecou, quando Jesus ressuscitou, puro, puro, puro. Assim acontecerá com todas as pessoas. Aí teremos contato, a gente vai para Júpiter, Saturno, Urânio. Eu vou querer conhecer Marte, né? Porque eu estive lá, tinha duas luas. Eu estava lá em Marte, mas eu quero conhecer pessoalmente Marte, né? E aí, aí sim. Os extraterrestres estão aí, então. Nunca houve tanta aparição como está tendo agora. Porque está havendo briga de anjos aí fora. É príncipe com príncipe, deixa os caras para se virar. A gente não orou para eles virem ajudar nós, então eles vieram. Né? Então, eu acredito sim em extraterrestres. Acredito, já vi, já até dormi dentro de uma nave. Eita! E tem ar-condicionado a nave dos extraterrestres. É um metal, é azulzinho um metal. E parece um papel, mas é duro. É. Eu tenho uns amigos que é extraterrestre. Tem até uma namorada de Três Peitos, que é um extraterrestre. E a Oceano tem ciúme dela. É. Desde quando ela dá uma voltinha, vem de Marte e passa aqui em cima de casa, dá uma olhadinha, que ela tem saudade já. Né? É. Eu acredito sim em extraterrestres. E a Bíblia está cheia, tá? É. Vamos lá? Eu acredito em extraterrestres. Está respondida a resposta. Veja aí. Extraterrestre, Jói Lúcio de Assis. Tem um estudo completo na Bíblia, falando sobre isso aí para você, tá? E qualquer coisa que você queira saber, é só você colocar. Eu quero saber isso, Jói Lúcio de Assis. Eu quero saber aquilo, Jói Lúcio de Assis. Tá bom?